Grande presidente do Centro Ípico do Oeste, primeiro débil, foi dada a partida, agrupados os competidores, pela baliza número 4, nós temos Fisto Dias, pela 3, Comragan, Formil, lá por dentro, Whisky Verde, Barucho Anker, pela baliza 5, Clone Gold, pela meia dúzia, Gredi Granit, lá por dentro, Whisky Verde, pela baliza número 4, Whisky Verde. Recuperou-se o Whisky Verde, veio para a foto da vitória, Fisto Dias, na segunda colocação, vamos acompanhar. Para espetacular esse primeiro débil.